Eita cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu cuzão! Fala aí pessoal, beleza? Esse aqui é o de hoje com mais um vídeo pra vocês Galera, se vocês que estão no Old Library, novo mapinha aqui New Old Library, vamos ver que hora é aqui São exatamente... faltam 10 pra as 6, mano E vamos gravar aqui antes que dê 6 horas, né? Então galera, estamos nesse novo mapinha aqui, cara Que é o New Library, novo mapa não, cara O mapa é o mesmo, só mudou o layout do mapa aqui Que eles mudaram totalmente o layout do mapa Ficou um mapa mais moderno aqui Uma Old Library mais moderna E estamos aqui no modo Snipe E eu estou errando todos os tiros possíveis nesse cara Porque os meus dedos estão congelados, mano Tá frio pra caralho aqui, vai estar dando um vento frio Ih, vamos jogando no frio mesmo E eu estou errando todas as balas Poxa, como assim? O cara não está me vendo, mano Como assim, velho? Como assim, mano? Pera aí, pera aí Deixa eu esquentar os dedos Melhor, tem que esquentar os dedos primeiro E vamos que vamos, galera Tá frio na cidade de vocês aí, mano? Comenta aí quantos graus está na cidade de vocês Cara, eu acho que aqui deve estar uns 15, 16 graus por aí Então deve estar um friozinho bom Não está tão frio assim, mas Está um friozinho da hora Que dá pra deixar os dedos um pouquinho duro Ih, pera aí Ah, mano Na moral, Berg Na moral, Berg Os caras estão indo na faca aqui E vamos que vamos, galera O mapa não muda muito Olha, tem uns bagulho da hora aqui Colocaram uns wallpapers aqui nas paredes Do point blank E eu acho que mudaram um pouco Mudaram também esse vidro aqui Que não tinha esses vidros aqui Que dá pra perceber que é um vidro A prova de bala blindada A prova de bazuca A prova de tudo Esse vidro aqui deve ser, mano E vamos lá, galera Vamos fazer um friozinho agora aqui Pegar mais um aqui E, galera, já deixa aquele seu like No vídeo Que ajuda pra caramba Aquele seu like E aqui está marcando o quê? 5 5 e 47, mano 5 e 47 Que é o horário E o tempo aqui E vocês podem ver Que nessa sala aqui, cara O tempo não passa Aqui é 5 e 47 O tempo não vai mudar Porque aqui nós estamos Na sala do tempo Aqui do Dragon Ball E vamos que vamos Estou falando muita merda E vamos lá, clã Nossa Olha o bonde aqui, mano Que isso, mano Que isso, mano Por que vocês estão reunidos aqui? O bonde estava reunido ali, velho Quase que eu dava um principal de 3, mano Ah, se eu tivesse mirado certinho Eu acho que eu teria dado um principal de 3 E vamos lá, clã Estamos com essa snipezinha aqui Que é a snipe da Sakura E vamos lá Vamos ficar top 1 Vamos lá Foca agora no objetivo Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Não consigo matar a mar, mano Não consigo matar A minha voz está meio zoada ainda Estou com aquela gripe acriana ainda E o tempo de frio Não melhora essa gripe Então Não sei quando que eu irei melhorar Essa gripe acriana E provavelmente Eu acho que hoje Vai ter uma livezinha, galera Não sei de que ainda Mas eu estou pensando Em fazer uma live hoje De point blank Então eu conto com vocês Aqui no canal Vai ser aqui mesmo No canal do YouTube Então vamos que vamos Vamos que vamos Os caras já estão aqui, ó Os caras estão indo Estão na faca, mano Olha o manjô aqui Vem manjô Faleceu manjô Tem mais um aqui Mais outro aqui Deve ter mais aqui também Mais um aqui Eu errei Muito obrigado Muito obrigado, amigo Oi, amigo Tudo bem? Na faca? Não, cara Não, cara Eu peguei você de costas Eu não matei você na faca, cara Você puxa a faca E mete no meu rabo, mano Assim é sacanagem Vamos lá, time Vamos lá, time Vamos por aqui por cima agora Vamos jogar na ousadia No modo vida Olha o caralinho Pega no meio da sua cabeça Para você deixar de ser camper Tem mais um aqui A gente vai pular e matar A gente vai pular e matar Nossa É jump shot, mano O bagulho é doido mesmo Agora eu fiquei bota Agora eu fiquei bota Agora eu aqueci o dedo agora Agora eu aqueci o dedo mesmo Agora o dedo ficou aquecido Eu vou pegar mais um aqui Eu vou entrar aqui na base dos caras Vamos pegar mais um aqui Agora eu aqueci, moleque Agora eu aqueci, moleque Agora eu aqueci, clã O bagulho ficou doido mesmo Agora eu aqueci, clã O cara tecou, mano Não é a faca, hein Morreu não? Vamos lá, vamos lá Agora eu aqueci mesmo, clã Agora eu aqueci, clã Vamos lá, clã Se você engano os caras Você finge que vai entrar aqui, ó Você volta, ó Aí você finge que vai aqui, ó Você volta aqui de novo, ó Já veio um cara aqui de novo, ó E vamos pegar mais um aqui Nossa, eu aqueci, clã Agora eu aqueci, mano Agora o dedo tá bem Tá bem enfiado o dedo agora Os caras tão falando Dá nove, pô Os caras vêm mirado Dá nove Os caras tão me quicando, mano Ai, caralho Vamos lá, clã Só porque agora eu aqueci, clã Tô aquecido agora É na cabeça ali Naquele ali que tá parado Não pode ficar parado, mano Não pode ficar parado, clã Também não pode ficar mexendo Porque eu mato mexendo também Brincadeira, não mato mexendo não Só mato parado Vem cá Ai, arrombado Não vem na faca, não, mano Não vem na faca, não, bag E os caras tão me dando nove Como assim, mano Não, não me quica, não Na moral, velho Na moral, tô gravando aqui Na humildade Sem Eu não penso fazer maldade com ninguém E a minha cheiteca Tá tecando todo mundo agora Vem, nigga Vem na faca Pode vir na faca, nigga Que agora eu tô aquecido, nigga Agora eu tô aquecido, nigga Zero time Vou chorar pro meu time aqui Zero time Pelo amor de Deus, o time Dá zero, time Vamos lá, cara Os caras tão me quicando aqui Boladamente Mais um aqui, ó Corre não Seja homem Seja homem Corre não, mano Mais um aqui, ó Mais outro aqui Mais outro aqui Agora você finge que Ó o cara parado aqui, ó Mais um Ah, mano Ah, como assim, mano Você é Ó, mano Você é Você é Tenente coronel Mano, cinco, velho Não pode me matar na faca, mano Você tem que Mostrar aqui Pra galera Que você é melhor, cara Então você não pode me matar na faca Assim, mano Vamos lá, time Mais um aqui Ai, caralho Ah, perdi o piercing shot Eu até esperei o cara passar Pra ver se ele conseguiu dar o piercing shot E vamos entrando aqui Ah, berra que faleceu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Eu quero que cá o brotherzinho Falta uns minutos E faltam alguns kills Eu acho que dá pra gente fazer uns 40 50 kills Acho que dá pra gente fazer 50 kills Tamo no 30 Vamos tentar fazer 50 kills aqui Só que eu não sei de onde é que eu tô tomando o tiro Ele já tomando a cabeça Pra respeitar a polícia Ele aqui também já Ele ali também já Vamos lá, vamos lá Tamo aquecido, tamo aquecido Tem que aquecer nesse frio Vamos lá, clã Mais um aqui Deixe meu amigo em paz Já faleceu também Deixe meu amigo em paz Mais um aqui também Foi secado já Ah Vamos lá, vamos lá Tô me quicando de novo, mano Caralho, os caras não perdoam Vamos lá, vamos lá, time Mais um aqui, ó Ah, pra fora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vamos pular aqui, ó Errar um aqui Vai vir um cara Ai, tá piscando Tá piscando Vou lá, vou lá por cima Agora, vamos por cima Vamos por cima, vamos por cima Vamos lá, vamos lá O igode aqui Deve ter cara aqui, mano Alguém tá tenso aqui, hein Aqui é sua, moleque Boa, moleque É nóis, clã Já tem um aqui, ó Ai, faleceu já Vamos lá, corre, clã Corre, clã Corre, clã Corre, clã Vamos picar aqui, ó Na miração aqui Na miração Palavra nova, hein Ah, mano Nossa, veio o bonde agora Veio o bonde ali Vamos pegar o bonde ali, ó Peraí, aromado Corre não, aromado Vem cá Vou derrubar você Vou derrubar você Valeceu já Vamos, 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 time Vamos, time Tequei, mano Essa shitek, hein Vou te contar Essa shitek aqui da Sakura, hein, mano Vamos ver se eu tenho que fazer 50 kills, clã Poco 50 kills, clã Vamos ficar aqui Já está na marotagem Ah, não, cara Na faca não, cara Na faca não, mano Na faca não, mano Obrigado Vamos lá 37 kills 37 barra 14 clã Vamos lá Agora parece que o dedo ficou duro de novo Mas vamos lá Deve ter cara aqui em cima Nossa, o cara está mais lagado que o Batman, mano E eu vou atrás dele, hein Vou cair atrás dele, hein Já estamos ralfados aqui Vamos usar aqui um Chocou o medkitzinho Meu Deus Os caras viram usando o medkit O bagulho ficou tento Os caras ficaram bolados Eu estou errando todo mundo Ui, psixote Ui, psixote Tô com o psixote Bora, brother Bora, bora, bora Bora, brother Ah, maledito Vamos lá, vamos lá 39, 39, hein Vamos ver se dá pra fazer 50 kills Vamos lá Vamos ver se dá pra fazer 50 kills 50 kills 50 kills 50 kills Erei de novo Não errei Mais um aqui Ah, maledito Vamos lá 40 Só 10 kills Só 10 kills Só 10 kills Vamos lá, berg Ah, mano Como que eu erro, velho Deixa eu pegar outra snipezinha aqui Vamos com essa snipezinha aqui Bolada Vamos aqui Vamos agora fazer 50 kills Agora é o foco Vamos lá Vamos com essa snipezinha aqui Bolada Melhor snipe do Brasil Ai, caralho Cai, mano Já pelamos aqui Pegamos aqui o primeiro Pegamos aqui o segundo Já Pegamos aqui o terceiro Ai, caralho Não, maledito Agora os caras vão ficar muito putos Mais putos ainda, mano Tá acabando Ah, tá acabando os kills Não vai dar não Não vai dar o que, mano Cai de casa Comi pra caralho Vai dar não Vai dar não Vai dar não Vai dar não E acabou a partida Que nós terminamos 43 barra 18 Aqui nesse novo layout Aqui na New Library Como se eu quero mais FTP Não, cara Foi só o final Só pra gente conseguir Os 50 kills Que a gente pegou Essa apelação aí Espero que eu curtiu o vídeo Se você gostou Já sabe, cara Deixa aquele seu like Que ajuda pra caramba Passa na Diogo Que é parceira do canal também E é nóis Valeu, falou Fui Fui